Olá, o repórter NBR está de volta com as notícias do governo federal. Vamos direto ao Palácio do Planalto, conversar com João Pedro Neto, que tem informações sobre novos recursos para educação. João, que recursos são esses? Olha, Jaime, na primeira semana à frente do Ministério da Educação, o ministro Mendonça Filho autorizou a liberação de 211 milhões de reais para as universidades federais e institutos federais de ciência, tecnologia e inovação. E ciência e tecnologia, perdão. Esses recursos já foram repassados aí às universidades em duas parcelas. São destinados à manutenção e custeio das universidades federais, como, por exemplo, pagamento de material de consumo, água, luz e outras despesas das 63 universidades federais e 41 institutos federais de educação, ciência e tecnologia. Esse recurso também deve atender a hospitais universitários. E uma parte desse montante aí vai ser usado também para o pagamento de bolsas universitárias, para o auxílio moradia, auxílio transporte e auxílio alimentação dos estudantes. Jaime. Ora, João, falando ainda de educação, o governo deve fazer uma coletiva hoje para falar do Enem, não é? O Exame Nacional do Ensino Médio. Isso, Jaime. O Ministério da Educação deve divulgar aí um balanço na tarde de hoje sobre as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio. Essas inscrições foram encerradas às 11 horas e 59 minutos da última sexta-feira. Um balanço divulgado ainda na tarde da sexta-feira, antes, portanto, do encerramento das inscrições. dava conta que já havia mais de 8 milhões e 200 mil inscrições registradas no sistema. E termina nesta quarta-feira, dia 25, o prazo para fazer o pagamento da taxa de R$ 68,00 para a participação no Enem. A confirmação da inscrição, portanto, só acontece depois do pagamento dessa taxa, que agora pode ser feito em qualquer agência bancária, também em agências dos Correios, casas lotéricas, por exemplo. Antes, esse pagamento só podia ser feito no Banco do Brasil, mas estudantes que estão concluindo o ensino médio em escolas públicas e também aqueles que confirmem ter baixa renda estão isentos do pagamento dessa taxa. As provas acontecem este ano, portanto, nos dias 5 e 6 do mês de novembro e a nota do Enem é usada como critério de acesso à educação superior por meio de iniciativas como o SISU, o Sistema de Seleção Unificada da Educação Superior e também o ProUni, o programa Universidade para Todos. Essa coletiva, então, de balanço das inscrições para o Enem, está marcada para as 3 horas da tarde, com a participação do ministro da Educação, também do presidente do INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, que é responsável pelo Exame Nacional do Ensino Médio. Essa coletiva, então, como eu falei, marcada para as 3 horas da tarde e a TV NBR transmite essa entrevista. Jaime. João, obrigado pelas informações ao vivo do Palácio do Planalto. E o ministro das Cidades, Bruno Araújo, disse que os programas sociais são prioridade do governo. Ele também assegurou a continuidade do Minha Casa Minha Vida. O Minha Casa Minha Vida não vai acabar. A garantia foi dada pelo ministro das Cidades, Bruno Araújo, que destacou a importância do programa para a população e para a economia do país. Minha Casa Minha Vida segue firme, forte, vai ser aperfeiçoado, vai ser melhorado, vai ser cobrado mais qualidade na unidade, na qualidade da unidade entregue à população e vamos fortalecer o Minha Casa Minha Vida, inclusive a terceira etapa do programa. Bruno Araújo também disse que a equipe técnica do Ministério das Cidades trabalha em um novo projeto habitacional, que será desenvolvido por meio de parceria público-privada. A ideia é, além de garantir o Minha Casa Minha Vida, oferecer mais uma oportunidade para que a população possa realizar o sonho da casa própria. Há possibilidade nessa escassez de recursos, independente do programa Minha Casa Minha Vida, que nós fazemos para o FGTS e vamos seguir firme com ele, e trazer recursos novos, recursos da iniciativa privada, que acreditem no contrato firmado, para que nós possamos também prover mais alternativas de habitação para a população. O ministro das Cidades afirmou também que está sendo feito um levantamento das unidades do Minha Casa Minha Vida que já estão prontas e que até junho será definido um cronograma de entrega dessas novas moradias do programa. E deve ser votada esta semana pelo Congresso Nacional a proposta de redução da meta fiscal deste ano. A previsão é de um déficit de R$ 170,5 bilhões. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que essa nova meta é mais realista. É absolutamente transparente e realista. Isto é que é importante. A mensagem fundamental é esta. Que existe margens para incerteza de questões fora de controle, não há dúvida. Mas, certamente, é uma meta realista e estimada dentro de critérios rigorosos e os mais próximos possíveis daquilo que hoje está sendo estimado pelo mercado, pelos diversos analistas independentes e pelos analistas do governo federal. E o ministro do Planejamento, Romero Juca, disse que a nova meta fiscal prevê a continuidade de investimentos, como obras de estradas, a transposição do São Francisco e investimentos também nas áreas de saúde e defesa. Outra questão importante é a retomada de obras que são fundamentais. Por exemplo, a transposição do Rio São Francisco e as adutoras do Nordeste que enfrentam a seca gravíssima. Portanto, essas obras serão retomadas e ampliadas no seu ritmo de execução. Alguns outros investimentos na área de saúde, na área de defesa, serão também implementados. Como também a conclusão de obras de estradas que estão em ritmo de finalização. Portanto, o que se fez durante esses dias, volto a dizer, sob o comando do ministro Henrique Meirelles, foi construir um cenário que o governo volte a governar, volte a funcionar e tenha efetivamente a condição de voltar a implementar políticas públicas para atender a sociedade. E o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário propôs à Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado a inclusão dos bancos de alimentos nos projetos de lei que tratam do combate ao desperdício de comida. O repórter Leonardo Meira conheceu o trabalho de um desses bancos de alimentos e mostra para a gente agora. Todos os dias o Brasil desperdiça 40 mil toneladas de alimentos, o que daria para acabar com a fome de 19 milhões de pessoas, segundo pesquisa da Embrapa. Para se ter uma ideia, só na CEA GESP, em São Paulo, o maior entreposto da América Latina, a maior parte dos alimentos que não são comercializados acabam desperdiçados nas caçambas de lixo, quase 70%. 25% são destinados para compostagem. Processo de transformação em adubo. E apenas 5% chegam aqui no Banco de Alimentos. E mesmo assim, os números impressionam. Todo mês, o banco doa 170 toneladas de alimentos para 160 instituições sociais cadastradas, o que dá em torno de 300 mil beneficiários. A gente faz toda uma seleção, faz uma pré-análise, e aí depois a gente liga para essas entidades sociais, e essas entidades sociais vêm com seus ajudantes, porque aí depois tem que passar para as caixas deles, a gente tem as nossas caixas, que vira para as caixas deles, e aí eles levam em seu transporte também. Os alimentos que vêm para cá estão fora dos padrões de comercialização, mas mantêm todas as propriedades nutricionais e não apresentam nenhum risco para o consumo humano. Olha só esse tomate aqui, por exemplo. Está até mais bonito do que muitos que a gente encontra pelas feiras por aí. São alimentos que fazem a diferença para instituições como a Associação Amigos do Coração de Jesus. O Cláudio é motorista da entidade, e ao menos duas vezes por mês leva quase dez caixas cheias, que ajudam na alimentação dos 35 idosos, da casa de repouso mantida pela associação. É um trabalho que nos auxilia muito, nos ajuda, nesse sentido de angariar fundos, e aqui no caso, alimentos, para que nós tenhamos aí o prosseguimento dos nossos trabalhos. Mas é um trabalho excelente. Fundamental esse trabalho dos bancos de alimento para tentar diminuir esse desperdício. A gente fica por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações, ou às 11 horas com o próximo Boletim de Notícias. Acompanhe as novidades também nas nossas redes sociais, no Twitter, no Facebook. Continue na NBR, a TV do Governo Federal.